E essa é mais um sucesso pra você dançar aí, coladinho! Chiquinho CDs, o Potência de Chique Chique! Sucesso da minha autoria pra todos vocês! Vem embora! Todo dia eu chego em casa e não vejo você Me bate uma saudade danada e já penso em beber Eu saio correndo pro bar e peço uma cerveja E sento ela ali nessa mesa e começo a pensar Que bom seria se ela estivesse agora comigo Eu não estava tão triste sozinho aqui nesse bar Que bom seria se ela estivesse agora comigo Eu não estava tão triste sozinho A gente estava num quarto a se amar Mas tudo isso é um desejo do meu coração Isso não passa de uma ilusão Eu vou vivendo nessa solidão Mas tudo isso é um desejo do meu coração Isso não passa de uma ilusão Mas uma vez eu volto pra casa com a solidão Todo dia eu chego em casa e não vejo você Me bate uma saudade danada e já penso em beber Eu saio correndo pro bar e peço uma cerveja E sento ela ali nessa mesa e começo a pensar Que bom seria se ela estivesse agora comigo Eu não estava tão triste sozinho aqui nesse bar Que bom seria se ela estivesse agora comigo Eu não estava tão triste sozinho A gente estava num quarto a se amar Mas tudo isso é um desejo do meu coração Isso não passa de uma ilusão Eu vou vivendo nessa solidão Mas tudo isso é um desejo do meu coração Isso não passa de uma ilusão Mais uma vez eu volto pra casa com a solidão Que bom seria se ela estivesse agora comigo Eu não estava tão triste sozinho A gente estava num quarto a se amar Mas tudo isso é um desejo do meu coração Isso não passa de uma ilusão Eu vou vivendo nessa solidão Mas tudo isso é um desejo do meu coração Isso não passa de uma ilusão Mais uma vez eu volto pra casa com a solidão Mais uma vez eu volto pra casa com a solidão Mais uma vez eu volto pra casa com a solidão Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Das coisas importantes que você deixou Você não levou Os nossos filhos Eles você não levou Chorando você implorou Abra a porta em desespero e sai Muito triste eles ficaram Mas preferiu ficar com paz Eles você não levou Chorando você implorou Abra a porta em desespero e sai Muito triste eles ficaram Mas preferiu ficar com paz Você sentiu Se arrependeu e agora quer tentar de novo Brincou com a fumaça e se queimou com fogo Mas meu coração Já te esqueceu Porque te falo Depois de tudo isso ter acontecido Das coisas importantes que você deixou Você não levou Dos nossos filhos Dos nossos filhos Eles você não levou Chorando você implorou Chorando você implorou Chorando você implorou Chorando você implorou Mas preferiu ficar com paz Hoje é mais um dia Que eu passo sem você É só nas redes sociais Que eu posso te ver Você mudou de vida E eu fui esquecido Tento controlar meu pranto Mas eu tô ferido Ferido por dentro E triste por fora A maior de todas as dores É quando o amor vai embora A maior de todas as dores É quando o amor vai embora Vivo sozinho Vivo sozinho Sem ter seu carinho Você me deixou abandonado Passo meu tempo Recordando os momentos Ouvindo os discos Do amado Vivo sozinho Sem ter seu carinho Você me deixou abandonado Você me deixou abandonado Passo meu tempo Recordando os momentos Ouvindo os discos Do amado Você mudou de vida E eu fui esquecido Tento controlar meu pranto Tento controlar meu pranto Mas eu tô ferido Ferido por dentro E triste por fora A maior de todas as dores É quando o amor vai embora A maior de todas as dores É quando o amor vai embora Vivo sozinho Vivo sozinho Sem ter seu carinho Você me deixou abandonado Passo meu tempo Recordando os momentos Ouvindo os discos Do amado Vivo sozinho Sem ter seu carinho Você me deixou abandonado Passo meu tempo Recordando os momentos Ouvindo os discos Do amado Chiquinho CDs O potência de Chique Chique Senhora, vem dançar comigo Essa é apaixonada demais Você falou que me amava E eu pensava Que o nosso amor Não iria se acabar Agora veja Está tudo acabado Muito eu tenho penado A solidão me fez chorar Agora veja Está tudo acabado Muito eu tenho penado A solidão me fez chorar Acreditar no amor Acreditar no amor Às vezes não se deve A ingratidão A gente pode esperar É bem comum Oferecer nossos carinhos E depois em outros caminhos Com a ingratidão Se deparar É bem comum Oferecer nossos carinhos E depois em outros caminhos Com a ingratidão Se deparar Foi muito triste Ver você indo embora Depois de todas as promessas Que me fez Se um dia Sentires abandonada Minha casa está fechada Mas eu abro outra vez Se um dia Sentires abandonada Minha casa está fechada Mas eu abro outra vez Mas eu abro outra vez Você um dia Me deu felicidade De você Não tenho ódio Ou rador E os meus olhos E agora estão chorando Estão só lhe esperando Pra brilhar De tanto amor E os meus olhos E agora estão chorando Estão só lhe esperando Pra brilhar De tanto amor E os meus olhos E agora estão chorando Estão só lhe esperando Pra brilhar De tanto amor Chiquinho CDs Um potência de Chique Chique Vem comigo Vem dançar Vem dançar Vem dançar Vem dançar Vem dançar Você está me ouvindo agora Por favor Volte agora Não me mate De saudade Estou sofrendo E nem tudo está perdido Se você voltar comigo Serei feliz Nesta cidade Nesta cidade Onde existe muita gente Sou eu que sou diferente Dizemos alegria A mulher que eu queria Desta cidade Mudou Meu grande amor Se está me ouvindo agora Por favor Volte agora Não me mate De saudade Estou sofrendo E nem tudo está perdido Se você voltar comigo Serei feliz Nesta cidade Eu não bebo água Eu não fumo cigarro Eu não amanheço em altas madrugadas Eu não perco tempo com coisas erradas Só quero ficar com você amada Se você pensasse nessas coisas todas Você não feria meu coração danada Dava mais valor A esse meu calor Só pensava em mim Amor e mais nada Eu já lhe falei Tudo o que pensei Sobre o nosso caso Você vai ouvir E vai decidir Fica do meu lado Você vai ouvir E vai decidir Fica do meu lado Eu só bebo água E não tenho visto A não ser com bola Gosto de peladas E se me convida Pra ir passear Se tiver garotas Entro na jogada Mas nada disso faz Eu parar de pensar No olhar bonito De você menina Que me fez parar E olhar pra trás E sentir a vida Muito mais bonita Eu já lhe falei Eu já lhe falei Tudo o que pensei Sobre o nosso caso Você vai ouvir E vai decidir Fica do meu lado Eu já lhe falei Tudo o que pensei Sobre o nosso caso Você vai ouvir E vai decidir Fica do meu lado Você vai ouvir Você vai ouvir E vai decidir Fica do meu lado Você vai ouvir E vai decidir Fica do meu lado Legenda Adriana Zanotto Teu amor é impossível, só até eu te tocar Teu corpo é inacessível, só até eu te beijar Não acredito em derrota, eu sou um cara teimoso demais Se o seu coração se abrir pra mim, eu entro e não saio mais Dizer que eu não tenho chance, fala que não sou ninguém Mas eu tenho a esperança, que você vai ser meu bem Se o homem foi a lua, por que eu não vou até você? Estou parando aqui na rua, te esperando só pra te dizer Que aposto minha vida como não há no mundo Um cara que te ama e com amor tão profundo E que queira tanto ter você Não desisto nunca de um amor que eu quero A minha vida inteira por você eu te espero Um dia eu vou ter você Um dia eu vou ter você É pra dançar Dizer que eu não tenho chance Falam que não sou ninguém Mas eu tenho a esperança Que você vai ser meu bem Se o homem foi a lua, por que eu não vou até você? Estou parado aqui na rua, te esperando só pra te dizer Que aposto minha vida como não há no mundo Um cara que te ama e com amor tão profundo E que queira tanto ter você Não desisto nunca de um amor que eu quero A minha vida inteira por você eu te espero Um dia eu vou ter você Um dia eu vou ter você Seu amor é impossível Só até eu te tocar Eu digo não Outra vez não Vou lhe tirar da minha vida Nunca mais quero te ver Meu coração Perde a razão E uma força estranha me arrasta E me leva pra você Então você me domina E manda em mim Suga a minha boca Me olhando assim Outra vez me entrego Na vontade louca Sou um refém nos seus braços Faz o que bem quer Na preliminar É super morrer Outra vez me venço E tiro a minha roupa Lençóis amassados Roupas pelo chão Ela manda no meu coração Ela manda no meu coração Que mulher danada Eu não resisti E outra vez com ela eu saí Então você me domina E manda em mim Suga a minha boca Me olhando assim Outra vez me entrego Na vontade louca Sou um refém nos seus braços Faz o que bem quer Na preliminar É super morrer Outra vez me venço E tiro a minha roupa Lençóis amassados Roupas pelo chão Ela manda no meu coração Que mulher danada Que mulher danada Eu não resisti E outra vez com ela eu saí Lençóis amassados Roupas pelo chão Ela manda no meu coração Que mulher danada Eu não resisti Eu não resisti E outra vez com ela eu saí Lençóis amassados Roupas pelo chão Ela manda no meu coração Que mulher danada Eu não resisti E outra vez com ela eu saí Lençóis amassados Lençóis amassados Lençóis amassados Roupas pelo chão Lençóis amassados Ela manda no meu coração Que mulher danada Que mulher danada Eu não resisti E outra vez com ela eu saí Ela manda no meu coração Apois amassados Melhor roupas pelo chão Ela manda no meu coração Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto